Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. No vídeo de hoje, a gente vai trazer um pedido dos amigos de Portugal, que são muitos aí que acompanham o canal. E vamos falar do Estádio da Luz, a casa do Benfica. Inclusive, se os outros torcedores aí de Portugal, dos outros clubes quiserem, dos seus times, só deixar aí nos comentários que a gente vai trazer também. Se você se interessa por esse tipo de assunto, não se esqueça de deixar sua inscrição aqui, me seguir lá no Instagram, deixar o seu like no canal. Tamo junto e vamos embora para o vídeo. Do povo, pelo povo e para o povo. O Estádio da Luz, ou Estádio do Esporte Lisboa e Benfica, o seu nome oficial, é um estádio de futebol localizado na freguesia de São Domingos de Benfica, cidade de Lisboa, em Portugal. Ele é um dos principais estádios de futebol de Portugal, e por sua torcida fanática, ele recebeu o apelido carinhoso de A Catedral. Desde a formação do clube, em 1904, o Benfica tinha jogado sempre em campos arrendados. Após um longo processo de negociações com a Câmara Municipal de Lisboa, em 17 de maio de 1946, eles conseguiram chegar a um acordo de que o clube iria abandonar o espaço arrendado no Campo Grande e voltar para Benfica. O ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco, é citado como tendo dito o Benfica é de Benfica e é para lá que voltará. Logo, foi identificado um terreno que seria apropriado para a construção do estádio. O terreno possuía boas acessibilidades e espaço suficiente para futuras expansões, tendo 120 mil metros quadrados. Ele ficava perto da igreja e Largo da Luz, no extremo nordeste da freguesia de Benfica. Luz era a paróquia histórica da igreja de Nossa Senhora da Luz. Pela proximidade, o estádio ficou reconhecido popularmente e mundialmente como Estádio da Luz. Os projetos do estádio tinham sido elaborados a partir de finais dos anos 1940, por João Simões, antigo jogador do clube. Motivado pelo presidente do clube, Joaquim Bogalho, os sócios tiveram um compromisso de destinar e custear a construção do novo estádio. Além de terem contribuído generosamente com doações e através de mão de obra, trabalhando durante os finais de semana. Foi realizada uma campanha do cimento entre os sócios, torcedores e simpatizantes do clube, na qual foram ofertadas cerca de 95 mil sacos de cimento. Os trabalhos de construção iniciaram-se oficialmente em 14 de junho de 1953, e a um custo de 12.037.638 escudos, o estádio foi inaugurado finalmente em 1º de dezembro de 1954, que é feriado nacional e data simbólica por ser comemorativa da vencedora restauração da independência de Portugal, perante uma casa cheia de 40 mil torcedores, num jogo inaugural efetuado perante os rivais do futebol clube Porto. A partida terminou com vitória do Porto por 3 a 1. O estádio foi inaugurado com uma capacidade para 40 mil pessoas, mas nos anos seguintes, na era de ouro do Benfica dos anos 60, houve uma necessidade de expansão, então eles tiveram que aumentar essa capacidade, porque o Benfica estava conquistando o mundo naquela época, torcedores do mundo todo. A primeira fase da construção do famoso Terceiro Anel foi concluída em 1960, e ele elevou a capacidade para 70 mil pessoas. Na época também surgia o Inferno da Luz, provocado pela torcida se transformou em um 12º jogador em campo. A pressão dessa torcida, que impunha respeito e metia medo nos rivais, fez com que o time dificilmente perdesse. A equipe marcou um recorde de 91 jogos sem perder, de 1969 até 1973, e registrou ainda 37 vitórias consecutivas entre 1979 e 1981. A iluminação artificial havia sido introduzida dois anos antes. O fecho do Terceiro Anel foi concluído em 1985, passando a capacidade oficial do estádio para 120 mil torcedores. Este número foi ultrapassado em muitas ocasiões. O jogo do título, realizado frente ao Porto em 4 de janeiro de 1987, contou com a presença de 135 mil espectadores, e a final do Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 1991, entre Portugal e Brasil, 127 mil pessoas. A introdução de assentos individuais em meados dos anos 90, reduziu a capacidade do estádio para cerca de 78 mil. Em 1992, foi criada a loja desportiva e um conjunto de restaurantes. Mas toda essa grandiosidade de estádio foi demolida visando a Eurocopa de 2004, visando melhorias e ter um estádio no local ainda mais gigante e mais imponente. No local do templo caído, foi construído o novo estádio, que reforçou a fé dos torcedores e que foi inclusive palco da final da competição. O novo estádio do Sport Lisboa e Benfica foi inaugurado no dia 25 de outubro de 2003, num jogo amistoso entre a equipe uruguaia do Nacional e o Benfica. O clube português venceu por 2x1 com dois gols de Nuno Gomes. A autoria do projeto do novo estádio é da empresa australiana Populus e teve um custo final de 165 milhões de euros. Em 2017, no jogo do Campeonato Nacional contra o Boa Vista, o Estádio da Luz passou a marca de 15 milhões de espectadores, a maior de todos os estádios em utilização em Portugal. O Estádio da Luz, inaugurado em 2003, diminuiu sua capacidade para 65.647 pessoas, sendo o 21º maior estádio da Europa em termos de capacidade. Atualmente, a capacidade do estádio é de 64.642 lugares sentados, consequência da criação da caixa de segurança dos adeptos visitantes. Junto ao Estádio da Luz, situa-se o Museu Benfica Cosme Damião, contando já com uma estátua de Eusébio, a Praça dos Heróis e a loja oficial do clube. No dia 22 de setembro de 2006, o Benfica inaugurou um local que abriga não só a sua atual equipe principal de futebol nas suas múltiplas sessões de trabalho, como também a formação de futuros jogadores e técnicos. Esse local é conhecido como Caixa Futebol Campus. O Esporte Lisboa e Benfica também é proprietário do pavilhão Império Bonança, do pavilhão número 2 do Complexo de Piscinas EDP, que fazem parte do estádio. O Complexo de Piscinas é composto por três piscinas, uma para crianças de 10 metros por 5, uma de 25 metros com 6 pistas e uma piscina olímpica de 50 metros com 8 pistas. A piscina olímpica não faz parte do projeto inicial, mas foi muito bem aceita. No ano passado, em 24 de setembro de 2019, foi inaugurado por Luiz Felipe Vieira um projeto para aumentar a capacidade da sede oficial do Benfica para 80 mil espectadores, mas até o momento, pouco foi falado. O Estádio da Luz já é um palco acostumado às grandes histórias. Lá aconteceu o jogo que Pelé disse considerar o melhor de sua carreira. Em outubro de 1962, o Santos levantou o primeiro título mundial de um clube brasileiro no Estádio da Luz ao golear o Benfica por 5 a 2. Foram três gols do rei do futebol. É um dos jogos eternos da história do esporte, o único título que ainda faltava ao Brasil para consolidar a sua posição de líder incontestável no futebol mundial. O estádio também guarda outras grandes memórias, como uma derrota da seleção brasileira para a portuguesa em um final de campeonato, um título inédito e inesperado da Grécia na Eurocopa de 2004, contra Portugal de Filipão, aliás. O início da soberania do Real Madrid, além do auge de craques como Eusébio e Coluna. E se você quiser conhecer esse estádio fantástico e saber mais detalhes sobre a história do Benfica, pode fazer uma excursão guiada pelo estádio. Para quem estiver em Lisboa, e ainda mais para quem gostar de futebol, não pode deixar de conhecer, já que está na lista dos três estádios mais visitados de Portugal, e é um dos pontos turísticos da capital. O passeio para visitar o majestoso Estádio da Luz e seu museu é muito procurado pelos turistas e torcedores do time. Além de ser um lugar muito interessante e que conta com toda a história, conquistas e jogos do time. O Estádio da Luz é, sem dúvida, um dos estádios mais conhecidos do mundo, para quem acompanha futebol, é claro. E o Benfica também. Inclusive, o Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, saiu daqui para voltar para lá. É um time que sempre está em competições internacionais, mesmo não vencendo uma, desde os anos 60. Seu estádio passa por grandes remodelações e é ultramoderno e reconhecido. Então, se você estiver em Portugal, tiver uma oportunidade de conhecer o Estádio da Luz, com certeza faça isso. E deixe sua opinião aí sobre o estádio também, sobre qualquer outro estádio. Se você tem alguma outra informação, pode deixar nos comentários, sugestão também. Não se esqueça de se inscrever no canal, de volta para receber notificação, me seguir no Insta. Tamo junto, até o próximo vídeo.